Olá, Beauty Facts! Bem-vindas ao canal Beauty Facts. Pra quem não conhece essa palavra muito diferente, são vocês, as minhas seguidoras que estão aí do outro lado, que estão sempre aqui no canal, curtindo, compartilhando, comentando. Gente, muito obrigada por estar aqui, deixando esses comentários carinhosos, se inscrevendo. Vocês que são essas Beauty Facts lindas. Sim, eu sumi por três semanas aí, estava em um propósito de jejum de Daniel, na qual a gente afasta totalmente, realmente. Me afastei de tudo, de todas as minhas redes sociais, de todos os... Até o WhatsApp eu abri mão pra estar focada somente em estar buscando a presença de Deus. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu quero mais ainda, eu quis mais ainda, conhecendo de verdade. Nesses 21 dias a gente fez isso, desconectou de todas as coisas seculares, coisas que dá pra gente viver sem. Eu percebi que realmente dá pra gente viver sem, gente. E agora, o jejum de Daniel acabou. E pra compensar vocês, segura que lá vem bomba! Essa semana vai ter vídeos todos os dias aqui no canal. Sim, essa semana toda. Hoje é segunda-feira e até domingo, próxima semana, vai ter vídeo aqui pra vocês, tá? Porque eu amo estar pertinho de vocês, eu amo compartilhar as minhas coisas com vocês, eu espero muito que vocês gostem. Inclusive, madame, se você não é inscrito aqui no canal, corre e se inscreve. aqui em cima, nessas letrinhas vermelhas, tá escrito assim, inscrever-se ou subscrever-se, né? E ativa um sininho que fica do lado dele aí, pra você não perder nenhum vídeo dessa semana, ok? Todos os dias vamos ter vídeos aqui. E eu quero ficar pertinho de vocês, eu espero muito que vocês gostam, que vocês venham gostar, né, desses nossos vídeos. Vai ter resenha, vai ter make, vai ter penteados, vai ter muita coisa legal, vai ter DIY, faça você mesmo, então eu espero que vocês aproveitem, tá? Quem não me segue nas minhas redes sociais, segue lá no meu Instagram, elaisbeautifuloficial. E curta também a nossa página lá na fanpage, o Facebook é Beautiful. Só você digitar no campo de busca e procurar a palavrinha Beautiful, e você vai encontrar a linda página, a única página que as seguidoras, vocês, Beauty Fats, podem instalar com o look de vocês. Então aproveitem, gente, e agora chega! Vamos pro vídeo de comprinhas. Eu comprei algumas coisinhas e também ganhei e vim compartilhar todas com vocês. Então vambora! Eu vou mostrar a vocês e vou mostrar também, mostrar o valor não, mas eu vou falar pra vocês o valor, porque eu tô sem a notinha fiscal deles aqui. Então eu vou começar pelas coisinhas que eu ganhei, que eu quero muito compartilhar com vocês. Quero mostrar pra vocês uma sandália que a minha irmã, Larissa Miranda, maravilhosa, me deu, gente, ela me deu duas sandálias. A primeira é essa plataforma linda, exuberante, azul. Eu não uso plataforma, quer dizer, eu não usava. Até ela me dar esse... Essas duas sandálias e agora eu estou amando. Eu fui lá em Teuflotone, acho que em dezembro, fui passar o Natal com eles. E aí ela foi e me deu. Eu disse, irmã, tô precisando de algumas coisinhas, você não tem nada pra me dar. Não, ela tinha essas sandálias, mas ela foi e me deu. Olha, ela é toda floral com esse azul cintilante aqui, ó. E é muito linda, ela fica maravilhosa no pé. Também tem a segunda que ela me deu, que é um pouco mais básica do que a outra, porque a outra é muito barfônica. Essa é um pouco mais simples, mas o que dá o tionela mesmo, essa estampa floral aqui, ó. Bem na sola do sapato, ela é toda pretinha. O pé dela é 37, 38. O pé dela é 38, 39, mas a gente fala de tudo pra caber aqui, né? Mas é linda, irmã, muito obrigada. Eu amei e com certeza eu estou usando. Essa, inclusive, eu usei dois, três dias seguidos. Eu não tirei do meu pé, porque é muito confortável. Dá uma elegância, né? A gente está de salto, mas ao menos sempre está confortável. Também, o que eu ganhei foi uma sandália linda. Eu vi ela usando e disse assim, irmã, eu quero uma sandália dessa. E eu fizia de tudo pra trazer essa sandália. Ela nunca me dava com sandália. E aí, ela tinha uma sandália lá que ela nunca tinha usado. E eu fiquei lá em tuplotona e usei todos os dias. Aí, eu queria muito essa sandália, só que ela não queria me dar dela. Que é essa daqui, gente. Olha como ela é linda. Fica amarradinha aqui na canela da perna. E tem essa plataforma branca aqui. E está super usando esse solado branco, né? Porque o conforto é demais. Aí, eu fui na loja pra comprar e não tinha meu número, que era 38. E essa era a última, 39 reais. Eu comprei ela por 82 reais. Mas foi um ótimo investimento. E eu acho que valeu muito a pena, porque eu uso ela em tudo. De tão confortável que é. Irmã, muito obrigada pelas sandálias, viu? Pena que você não deixou eu trazer a outra. Mas aí também já é demais, né? Também eu ganhei alguns produtinhos da Mary Kay. De uma consultora, ela chama Lousa Maria. É uma amiga minha aqui da igreja. E aí, ela me deu alguns produtinhos pra eu testar. Que foi... O primeiro é esse esfoliante aqui, ó. Chamado Microbrander Microdermon Brasil. Eu acho que é Microdermon Brasil, né? Que o povo conhece. Que é um esfoliante muito bom. E esse é o número 1. E também um creme hidratante, que é o número 2. Eu não sei se é um creme hidratante. Mas eu sei que a gente usa esse primeiro. E esse aqui é o segundo. Que depois de a gente esfoliar a nossa pele, a gente passa e espalha sobre o nosso rosto. E a pele fica maravilhosa, gente. Uma pele de bebê. Realmente fica lisinha. Eu tô usando, estou amando. Ela também me deu algumas sombras. Que infelizmente vieram quebradas. Que tem esse arroba aqui na frente. Eu não vou nem abrir pra não cair aqui e quebrar. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Aí elas vieram quebradas. Infelizmente não vai ter como eu estar mostrando vocês no vídeo. Mas elas são muito lindas. Olha. Que cores maravilhosas. Essa daqui é azul. E essa daqui é mais neutra com esse verde lindo. Aí quebraram. Infelizmente não vai ter como eu usar. E também ela me deu duas sombras. Duas paletinhas de sombras. Que é assim, ó. Aqui tem duas cores. Três tons de cores. E aqui também tem dois sons de cores. Mas infelizmente não vai ter como eu abrir. Porque tá todas quebradas. Mas eu amei, tá? Mas o que ela me deu. Que deu pra salvar. Mesmo foi esse pó bronzer. Maravilhoso. Naquele vídeo de resenha. Do leite de magnésio. Eu tava com ele. Eu vi como que a minha pele ficou linda e impecável, gente. Ficou muito bom. É porque eu tô usando ele. Ele dá um ar de saúde na gente. Olha que lindo. Um ar de rica. E é lindo. É dessa marca aqui, ó. Bronze compacto. Compacto bronzeador. Da Mary Kay. Vocês podem estar procurando uma consultora e perguntar. Qual bronze é esse aqui? O compacto bronzeador da Mary Kay. Ele tem 8 miligramas. 8 gramas. E é muito bom. Gente, é ótimo. Eu super recomendo. Se vocês querem investir em um bronzer, invista nele. Porque, olha, vale a pena. Mais algumas coisinhas também que eu ganhei. Isso aqui eu ganhei da mãe do Nicolas. Meu esposo, né? A sogra. Ela me deu essa blusa aqui. É uma verde. É a cor do ano de 2017, né? Ela ganhou essa blusa da Alemanha. Acaba que ela não usou. É a blusa social comum. Aí eu tava bem apertada. Eu coloquei na costureira pra apertar pra mim. Aí ela tem esses detalhes assim. É muito bonita, né? O verde green. Vai ser muito usado neste ano de 2017. E por falar em moda, gente. Eu não sou movida a moda. É claro que a gente segue algumas tendências que cabem no nosso bolso. Porque se a gente for viver de moda, haja dinheiro. Haja. É uma escravidão, né? Pessoa que vive de acordo com a moda. E também no Amigo Oculto, que eu participei lá da família deles, eu ganhei essa blusa do meu cunhado amarela. Olha que linda. Ela é socialzinha normal. Eu até postei foto dela lá no meu Instagram. Se você não me segue, corre lá, mulher. Ela é espírita oficial. E aí, é um amarelo bem vibrante, sabe? Bem cor do verão. O único detalhe dela é essa... Uma coisa que dá um tchan nela mesmo. É essa manga aqui, ó. Tem esses babadozinhos. É muito simples. Mas o tchan dela mesmo é essa manga que é assim. Mas é muito lindo a cor. Bem vibrante, bem verão. Amarela. Maravilhosa, né? Muito obrigada. Agora vamos para o vídeo. A parte, né? De comprinhas. Coisas que eu investi que, assim, vale muito a pena. Primeiro, eu sou dessas de... De fazer roupa, gente. Eu não sou muito fã de comprar. Claro que a gente sempre compra, né? Mas eu sou mesma de... Fazer roupa, de costureira. Por isso que eu acho que aqui em Belo Horizonte é tão difícil de achar. Mas quando a gente acha, ela é muito careira. Fazer o quê, né? Eu gosto. Eu pedi para fazer uma blusa dessa daqui, ó. Vocês já me viram no último vlog, né? O vlog que teve aqui. Eu usando essa blusa que eu mandei fazer. Ela é bem simples, mas... A estampa dela é que dá um tchan. Aí tem um laço aqui bem no pescoço. Gente, ela é muito linda. A Mariana fez para mim uma costureira que arrasa. Essa mulher é muito top. E aí ela foi e fez essa blusinha para mim. Que ficou por R$45,00. Aí eu tinha esse pano aqui. Eu tinha uns 2, 3 anos. Ficou assim, ah, eu vou fazer alguma coisa com ele. Aí eu fiz essa blusinha aqui. Vocês vão ver fotos lá no Instagram. Também tinha um pano que eu comprei maravilhoso. Super verão. E aí eu pedi ela para fazer um vestido longo para mim. É simples. Muito simples. Eu vi a Camila Pitanga usando esse vestido. Só que o dela tinha uma alça assim, bem fininha. Eu não gosto. E um decotão assim, bem baixo. E eu não gosto de usar decote. Eu gosto de algo mais discreto. Porque eu não preciso ficar mostrando, né? Aí ela foi e fez para mim. Mais ou menos do vestido que eu vi. Ele é longo. Bem longo. Bem longo. Bem simples. A parte de cima dele é assim. E atrás é assim. Mas o que dá o tchan nele mesmo é o cinto. Que dá aquela demarcação, né? Aquela marcação na cintura e fica lindo. Olhando assim, a gente não dá muito valor não. Mas vocês vão me ver foto com eles por aí. Porque com certeza, gente... Todo mundo está casando esse mês de março, gente. Em esse mês eu tenho dois casamentos para ir. Inclusive, um deles eu sou madrinha. Em abril eu tenho outro. Em maio eu tenho dois. Então, olha o vestido. Eu vou usar muito esses vestidos. Esse vestido eu acho que ele ficou de 80 reais. Eu achei um pouco salgadinho. Mas valeu a pena. Eu vou usar ele. Com certeza. Algumas coisinhas também que eu comprei. Esse foi um investimento. Foi esse óculos da Raibank. Maravilhoso. Eu comprei lá na minha cidade. Seu potônia. Quando eu fui lá. Lá na Mega Óticas. Uma amiga minha, gerente. A Luciana. Um beijo. Você me convenceu de trazer esse óculos. Ele é original da Raibank. Eu tenho que contar a história para vocês, gente. Eu entrei lá e vi uma foto estampada da Camila Coelho. Deixa eu pôr ele aqui para vocês verem. Aí, eu virei e falei para a moça. Eu disse, moça, tem aquele óculos que a Camila Coelho está ali na foto. Ela disse, claro que tem. Aí, eu disse, deixa eu ver ele. Porque não custa nada sonhar, né? E dentro de mim, eu nunca imaginava que eu ia comprar esse óculos. Porque é Raibank, é original, é caro. É muito caro um óculos original da Raibank. E aí, a Lu está assim comigo. Sonhar? Sonhar o quê? Você vai realizar esse sonho. Depois daquele dia ali, eu vi que realmente tudo que a gente quer é possível, sabe? É uma coisa simples para muita futilidade. É um óculos, sim. Mas é uma realização de um sonho. Porque é uma coisa boa que eu vou ter para o resto da vida. É um óculos original da Raibank. Olha como ele é lindo. Ela é super confortável. Descansa bastante às vistas. E aí, eu acabei trazendo para mim. E não me arrependo. Ele custou... Foi um kit todo. Foi ele e esse relógio aqui, ó. Da Lince. Dessa marca aqui. E foi um relógio folheado a ouro. Maravilhoso. Está vendo esse relógio? Olha que lindo, gente. E veio esses dois brinquinhos. Foi um kit, sabe? De coraçãozinho. E um colarzinho também folheado a ouro. O brinco e o colar. Eu sei que os quatro, tudo junto, ficou R$ 750,00. Ela fez, assim, um mega desconto. Porque só o óculos na Raibank, ele era R$ 750,00, né? Só ele era esse valor. Alô, você arrasa mesmo, viu? E aí, eu fui e trouxe esse relógio maravilhoso. Top demais. E tudo ficou por esse preço. Só o relógio era R$ 250,00. Eu sei que consegui um mega desconto. Praticamente, o relógio ficou de graça, né? Porque ficou tudo muito baratinho. Ela me deu um mega desconto, meninas. Inclusive, vocês aí, nunca tiram o óculos da Raibank com uma mão só, viu, gente? É com as duas mãos, perdura bastante. Ele descansa muito às vezes. Inclusive, meninas, vocês aí de Teoclotone, se vocês quiserem comprar um óculos da Raibank, algo original, coisa que assim, você vai... É um investimento, é. Mas você vai levar pro resto da sua vida. É só você ir na Mega Óptica. Eu acho que a rua certa é Getúlio Vargas. E aí, é isso mesmo. Getúlio Vargas, número 877, no centro, aí, em Teoclotone. Fala lá. Eu vi lá no canal da Beauty com a Laís. Lu, Laís falou pra eu vir aqui que você vai me dar desconto. Pode ir que ela vai dar desconto pra vocês, porque ela é uma pessoa excelente, maravilhosa. E foi essa comprinha a mais cara de todas, sabe, gente? Valeu muito a pena. Eu não me arrependo, porque é algo que eu vou ter pro resto da minha vida. E nós que somos filhas de Deus, a gente tem que ter o melhor. A gente tem que ter o melhor. Ai, ai, gente. Também eu comprei... Essa foi bem baratinha. Comprei nas lojas de rede, essa esponja aqui, ó, da Bellys. Ela é imitação da Billy Brand, né? Que é original mesmo. Olha, bem parecida com a Billy Brander. A original chama Billy Brander. Ela custa R$99,00 a última vez que eu vi no site. E que eu vi também as YouTubes falando. Eu não tenho coragem de dar R$99,00 em uma esponja. Pode ser que ela tenha uma qualidade melhor do que essa, mas eu tive coragem de investir nessa daqui. Que é, inclusive, dessa marca aqui, ó, da Bellys. Vocês encontram com bastante facilidade. As meninas de Teofotone, eu acho que vocês vão encontrar na Indiana, na Aladim, vocês encontram, com certeza. Não sei se vocês vão encontrar na Americanas, mas a gente aqui, as meninas de Belo Horizonte, vocês vão encontrar nas lojas rede por R$19,90. Ela é muito boa. Aí você vira pra mim e fala assim, Maís, pra que que serve essa esponja? Meninas, 2015, 2016 foi uma febre essa esponja pra aplicação de base, de corretivo. E muitas aplicam até pó translústico aqui. É muito bom. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo essa semana ensinando pra vocês, tá? Só deixar aqui nos comentários. Ela é muito boa. Falei, o preço? R$19,90. Amiga, a gente economizou demais. R$99,00 pro R$19,90. É um ótimo investimento. Não sei se é a mesma qualidade da Belly Brand. Com certeza não, né? Quase a diferença de preço. Mas eu vou fazer o teste e vou trazer a resenha aqui pra vocês no canal, tá? Uma coisa que eu comprei e queria muito é essa bolsa toda de palha, gente. Olha que maravilhosa! Eu queria muito uma bolsa dessa daqui pra ir pra praia. Eu tive um piquenique no mês de fevereiro e eu queria muito levar ela. E aí, inclusive, essa bolsa eu comprei ela crua. Eu vou mostrar o tutorial dela aqui ensinando a fazer essa bolsa, porque é muito fácil. Você compra ela crua, sem detalhe nenhum. Aí você customiza ela do jeito e da forma que você quer. Eu comprei essa bolsa aqui por R$38,00 lá na Feira dos Produtores aqui em B&H. E eu amei. Acho um ótimo investimento nesse verão pra ir pra praia, pra clube, pra sítio, até pro zoológico, né? Pra você fazer um piquenique lá com seu esposo. Eu comprei e amei. Agora, segurei vocês até aqui, né, amiga? Você tá assistindo esse vídeo até o final, porque é a vinda e você tá gostando. Eu comprei umas mecas no site da Ruby Rose. Gente, sério, eu não acreditava em produtos da Ruby Rose. Mas depois que chegou, eu passei a acreditar. Comprei a tão sonhada base. A base da Ruby Rose. É a minha L4. Eu achei o tom mais próximo da minha pele. Eu acho que a L5 ia ficar escura demais e a L3 ia ficar muito clara. E aí eu comprei pra fazer o teste também. Vou trazer resenha pra vocês aqui. No site, o produto mais caro que eu vi, que eu comprei, né, foi essa base aqui. Custou R$10. Gente, eu pensei que a bicha era grande. É só 29mg. É pequenininha. Porque no vídeo, assim, quem olha, pensa que ela é grandona. Mas quando faz assim, ó, ela é pequenininha. Muito pequenininha. Comprei um pó translúcido. Pó translúcido, não. Pó compacto. Que a cor original dele é essa daqui. A cor dele é 0,4 também. Eu acho que ele custou... Vou confirmar o preço. Gente, eu não consegui descobrir qual é o preço. Mas eu sei que foi baratinho. Eu acho. Eu não tenho muita certeza que foi R$8,50 esse pó compacto número 04. E também comprei esse pó bronze aqui, ó. Número 17. Que também foi R$7,50. Esse foi R$7,50. Eu vou deixar o link do... Da... Do site da Ruby Rose aqui embaixo. Eles não estão me patrocinando. São coisinhas que eu comprei. E tô compartilhando com vocês, tá? Mas se você quiser comprar, eu vou deixar o site aqui embaixo. E vocês vão lá. E também comprei esse kit de... Do... não. Um quadro por... Pra corrigir sobrancelha. Que a minha da Contenho Grama tava acabando. E eu precisava super urgente. E aí... É... Vem esses três tipos de marrons, né? E vem um corretivo aqui. Que custou... É... Eu acho que R$7,00 ou R$5,50. Não sei. Mas... Foi bem baratinho. Acho que valeu super a pena. Não usei. Não testei. Vou fazer teste pra trazer aqui pra vocês. Que tal, hein? Um vídeo de makes com... Makes bem baratinhas. Fez também três batons com cores vibrantes. Maravilhosa, gente. Da Ruby Rose. Olha que lindos. Opa. Caiu. Olha que lindos. Inclusive, eu achei que parece muito com a embalagem da Contenho Grama. Eu fiz um swatch aqui pra vocês. Olha a textura desses batons, gente. Que cores maravilhosas. Deixa eu abrir esse aqui pra vocês verem. Olha que cores lindas. Vou terminar de abrir. Lindos, 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 lindos. 09 esse. 19 esse. E 219 esse. Eu achei maravilhoso. Gente, eu tô falando a numeração deles, tá? Porque cada um desses aqui, esses dois rosas aqui, ó. Eles custaram 4,50. E só o vermelho que ficou por 5,50. Eu amei. No dia que eu ganhei a caixinha, que recebi a caixinha aqui em casa, eu corri e fui fazer um Insta History, Insta Story, lá no Instagram. E aí, eu mostrei as meninas lá e falei que eu mostrei em vídeo aqui pra vocês. Aí, eu fiz um swatch igual eu fiz aqui agora com vocês. E fui tomar banho, né? Depois que eu gravei e tal, falei lá com as meninas. Os batons continuaram com a mesma pigmentação. A durabilidade deles são excelentes. Eu amei. Usei só esse daqui. Eu acho que eles eram 9 esses dias. E, assim, eu amei a pigmentação. É muito boa. São super baratinhos, né? Enfim, meninas. Essas foram as minhas comprinhas. Alguns recebidos. E eu só quero agradecer a todos que me deram os presentinhos. Eu amo receber presentinhos. Se vocês quiserem me mandar, pode me mandar. Com certeza eu vou abrir e vou ficar muito feliz. As minhas comprinhas também, que foram ótimos investimentos. Eu gostei demais. Eu me arrependo. Estou muito feliz com elas. Enfim, se você assistiu até aqui é porque realmente você gostou. Já dá o seu like. Não esquece de dar o seu like aqui. Se inscreve no canal se você não é inscrita. Deixa esses comentários aqui embaixo que vocês mais gostaram. Que vocês, assim... Ah, eu amei isso daí. Aí, deixa aqui nos comentários, tá? E curta bastante essa semana aqui. Porque vai ter vídeo todos os dias de hoje, segunda, até domingo, tá? Então, agora sim. Chega de falar. Um beijo, gente. No coraçãozinho de vocês. Que Deus abençoe. E tchau, tchau.